Uma notícia bem interessante, tem uma organização americana chamada Project Prevention, seria projeto de prevenção, que agora está atuando no Reino Unido, e a proposta dela é pagar um certo valor para que drogados sejam esterilizados. Não só drogados, mas viciados, alcoólatras. Então ela paga 200 libras, no caso da Inglaterra, seria 270 dólares nos Estados Unidos. Parece que mais de 3.500 pessoas já foram esterilizadas nesse projeto. Assim evita que a pessoa, que é um usuário viciado em drogas, tenha um filho e prejudique seu filho, continue usando drogas enquanto estiver grávida, ou gere filhos sem condições de cuidar. É uma ideia que com certeza deveria ser copiada aqui no Brasil, mas eu já imagino que algum jurista vá aparecer e falar que é inconstitucional, ou é ilegal, ou não sei o quê. Assim ninguém é obrigado a ser esterilizado. A pessoa recebe uma quantia, se ela quiser, ela aceita. Isso resolve o problema da superpopulação, que está crescendo cada vez mais no mundo. Resolve o problema de filhos de pais viciados em drogas e alcoólatras, que com certeza vão ter uma péssima educação, não tem condição nenhuma de ter filho. E ainda é um meio atraente para o drogado, para o viciado, de evitar um problema maior no futuro para ele e para toda a sociedade. Então eu quis fazer esse vídeo para comentar essa iniciativa. Esse tipo de ideia é que a gente deve copiar, deve implementar. É isso que resolve na prática os problemas sociais. Não é bolsa família, ou ficar passando a mão, ou qualquer outra medida paliativa, ficar enxugando o gelo. Tem que cortar o mal pela raiz, resolver drasticamente. É isso. Tem que cortar o mal pela raiz.